respeito a essa lei. Sempre estive em silêncio em relação a ataques e difamações, injúrias, desrespeito de todos os níveis dirigidos a mim. Já passei por muita coisa, muitos abusos que vocês nem fazem a ideia. Já fui acusada de coisas bem ruins. Fizeram campanhas contra mim para deturparem a minha imagem, etc. Enfim, isso realmente não me importa, pois sei o que estou fazendo na Terra, o que vim fazer aqui. Vocês conhecem minha história desde sempre. Tenho mantido meu coração focado na continuidade do trabalho e procurando não dar atenção a essas coisas, pois é o que o pai, Ceta Branca, Miguel e demais mentores, me pediu, e assim faço. Já ajudei muitas pessoas, ensinei sobre mediunidade, sobre canalizações, porque vim à Terra para isso também, para ensinar. Vi muitas dessas pessoas, depois de aprenderem comigo, me virarem as costas, me bloquearem, me banirem de suas vidas depois que adquiriram o que queriam de mim. E muitas delas estão, hoje, no meio da espiritualidade e vocês nem sabem que ensinei e orientei nos seus primeiros passos. Isso também não vem ao caso. Durante toda a minha trajetória, criei várias tecnologias, honrando tudo que os mentores me entregarem e eu mesma honrando tudo que está em volta de mim, cada trabalhador da Luz, cada obra destes trabalhadores da Luz. Vi muitas destas minhas obras serem copiadas, plagiadas, distorcidas. Vi muitos se aproveitarem da minha imagem para crescerem em cima de mim. Vi quererem pegar carona na minha visibilidade. E sempre me mantive em silêncio e amor, compreendendo, ao máximo, tudo isso, ouvindo e respeitando os mentores, seus pedidos, para eu me manter calma e em silêncio. E assim tenho feito. Amo inspirar as pessoas, ser um exemplo, ser a inspiração para alguém e é isso que estou fazendo aqui. Eu vim para ser um espelho, vim para ser um, mas nos últimos tempos, em meio a toda essa grande cura que está acontecendo no planeta, vi isso aumentar. Vi meu nome ser envolvido ainda em mais calúnias, difamações. Vi mais pessoas tentando se aproveitar de mim e se beneficiar da minha imagem. Vi desrespeitos com a marca que criei com muito amor, respeito e muita ética. Todas as tecnologias que vocês veem nos sementes hoje, cosmobiografia, nome avatar, símbolos pessoais, nona onda névica, leitura cássica com neva, e tantas outras que podem acessar neste link, HTTPS. www.sementesdasestrelas.com.brp blog page 50 HTML, são marcas registradas. E por que esse registro? Para preservar uma obra da falta de ética, do desrespeito e deselegância que ainda existe nesse planeta. Quando canalizo e trago uma tecnologia para o planeta, honro todas as leus daqui se eu entrego uma cosmobiografia e registro esse nome como minha marca. É para evitar que outras almas não bem intencionadas se aproveitem da visibilidade que dei a essa tecnologia e venha pegar carona na minha reputação para se beneficiar em cima disso. Usando de má fé e se aproveitando das pessoas que já conhecem esse nome. Estes que adquirem de outro achando que é uma obra minha quando, na verdade, tal pessoa está plagiando e se aproveitando da situação, de uma forma não ética e não cristalina. Agora, com autorização dos mentores, não irei mais estar em silêncio. Este continua não sendo o foco do trabalho, mas é necessário tomar alguma ação. Estou iniciando um departamento jurídico através de advogados especialistas em casos de injúria, difamação, calúnia, plágios e qualquer coisa não amorosa e antiética que ainda possa existir nesse planeta, para defender a imagem desta egrégora. Que criei com todo o amor do meu coração para auxiliar a humanidade. Certamente, quando criei isso há anos junto à personalidade do Gabriel RL, eu hoje como Neva, sempre tive o meu coração aberto e nunca, jamais esperando ter que lidar com esse tipo de coisa, pois isso é triste e desgastante. Mas considerando que estamos na Terra, e temos que lidar com isso também. Chegou, então, o momento para isso. Assim, queridas sementes que me acompanham e sabem que não estou aqui para brincar com coisa séria. Estou aqui para fazer um trabalho e ajudar a humanidade. Estou aqui para unir trabalhadores da luz. Estou aqui para apoiar trabalhadores da luz, guerreiros da luz. Estou aqui para evidenciar a luz em todos, a ética e a disciplina. Estou aqui também para honrar as leus que regem esse planeta. Apoio todo trabalhador da luz, mesmo aqueles que eu já apoiei e, quando ganharam visibilidade, me excluíram de suas vidas por questões que sabe Deus, e não me importo. Apoio e sempre apoiarei os novos canalizadores, novos mestres com suas novas tecnologias, novos missionários, porque vim para isso, para apoiar, para ensinar e para ajudar a expandir, mas apoio em ética, em verdade e em justiça. Qualquer coisa que esteja sendo criada e que não tenha uma intenção luminosa, que não tenha uma motivação amorosa, não apoiarei. Todas as tecnologias dos sementes das estrelas que entrego assim como o próprio nome e sementes das estrelas são uma marca registrada na minha energia física da Terra e qualquer um que use tais nomes ou marcas sem minha autorização. Estará sujeito às leus que regem este planeta, e arcar com as responsabilidades de movimentos antiéticos e desrespeito. Essa é uma mensagem notúnica. Não retornarei mais com esse assunto, deixando apenas para a parte jurídica cuidar disso, sementes queridas, porque realmente não gosto desse tipo de tema, apesar de ser necessário. Saibam também que, nesta fase de cura que estamos passando, muita coisa virá à tona. Muita velha energia será exposta a isso. Essa nota é uma forma também de avisar que a lei será cumprida, no físico ou não físico. Sejamos criadores, sejamos desenvolvedores, mas sejamos sempre éticos e criemos nossa própria história. Inspire-se em alguém, mas seja sempre você mesmo. Acho maravilhoso fazer algo que alguém faz e não queira estar no lugar dela. Jesus nos pediu para seguir o que ele disse, mas nunca disse que tínhamos que imitá-lo. Ele quer que sejamos nós mesmos. Ele quer que cada um tenha seu próprio papel no mundo. Conectar-se com a sua própria essência, mesmo que você se inspire em outro. Você nunca sairá do ponto no universo que é seu por direito. Eu, Neva, me inspiro em tantos mestres. Mestre El Moria, Palas Atena, Pai Seta Branca, Miguel. No entanto, eu sou Neva, e eles são eles e, por mais que me inspirem, nunca perderei minha individualidade. agradeço todo o apoio e carinho de todas a vocês sementes. Meu amor e bênçãos. Neva, Gabriel A.R.L.